Fala, eu sou o DBA Cardinada. Como é que vocês estão? Safe, Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre Oracle. E hoje estaremos falando sobre o Datapump, tá? Eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz o export full do banco de dados, tá? Mas antes disso, vamos para o nosso ideal padrão. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, peço essa força aí para vocês. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Ação no sininho para receber notificações de novos vídeos. Peço esse fortalecimento aí para ajudar esse conteúdo a chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Vamos colocar a força de vocês aí. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai estar falando do Datapump. Eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz um export full do banco de dados. Datapump é uma ferramenta que você utiliza para poder fazer backups lógicos do banco. E dentro do Datapump, a ferramenta de fato que a gente usa é o XPDP, tá? Para a gente poder fazer esse export aí do banco de dados. Aqui eu estou com alguns exemplos que eu vou estar mostrando para vocês com o nosso scriptzinho aqui, tá? Mas antes disso, deixa eu apresentar o ambiente. Eu estou aqui conectado na minha máquina virtual que eu criei para esta demonstração, tá bom? Tenho aqui dois bancos de dados. Estou conectado aqui via MOBA, tá? SSH, você pode se conectar aí com um utilitário de conexão SSH que for de sua preferência, tá bom? Eu estou aqui com dois bancos de dados, porque um banco é não-CDB e o outro é CDB. Vou estar fazendo o export das duas formas para mostrar para vocês aí como é que é essa diferença, tá? Então, eu tenho aqui um banco de dados chamado ORCL19C, que não é multi-tenant, tá? Ah, detalhe, pessoal. Estou aqui com a minha versão 19C, tá? Enterprise Edition. Isso que eu vou estar mostrando para vocês se aplica em qualquer Edition, tá? Seja em Standard ou Enterprise, tá? E aqui, especificamente na versão 1922, mas estou na versão 19 Enterprise Edition, tá? Ambos os bancos de dados. E aqui, outro banco de dados, só que agora ele é multi-tenant, o nome da instância CDB19C. E eu tenho aqui os PDBs que existem neste banco de dados, tá? Estou na mesma máquina virtual, onde na mesma máquina eu tenho os dois bancos, tá? Onde eu vou estar fazendo demonstração para vocês. Gente, tem uma outra conexão aqui, SSH, que eu vou estar utilizando aqui no decorrer dessa demonstração, beleza? Mas vamos lá pelo que interessa, tá, pessoal? Como é que a gente faz um export full, tá? Como é que a gente gera um backup lógico full do banco de dados? Eu estou aqui com os comandos, mas antes disso, pessoal, todos os que eu estou mostrando para vocês, eu pego da documentação, tá? Essa aqui é a documentação da versão 19, tá? Então, todos os comandos, todos os clausas que eu estou usando aqui, tem nesta documentação. Se você quiser ter mais detalhes, pega esse link aqui, tá? Esse doczinho aqui, esse arquivozinho vai estar disponível para vocês, pega este link e acessa aí para você explorar um pouco mais, tá? Eu estou aqui me limitando neste vídeo a falar apenas do export full, mas o datapanop.exbdp, ele tem muitas outras capacidades, tá bom? É só você dar uma olhada aí nesse link e ser feliz. Mas vamos lá, então, fazer o export full, tá? E aqui eu trouxe dois cenários para um ambiente que não é CDB e para um ambiente que é CDB, conforme eu já mostrei para vocês, que eu tenho dois bancos de dados, né? Estou fazendo dessa forma porque agora a dinâmica aí do multitenant, né? Mudou, mudou alguma coisa? Muda, tem um detalhezinho que muda, mas nada muito discrepante, tá? E eu estou trazendo para vocês, só para vocês entenderem essa dinâmica, tá? E como é que funciona agora um ambiente multitenant, tipo, Filipe, vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Vamos começar aqui pelo nome do CDB, tá? A primeira coisa que você tem que criar, pessoal, é um objeto chamado directory, tá? Que é um objeto no banco de dados que mapeia, ó, um caminho no sistema operacional, tá? Então, toda vez que você for usar o datapump, você vai ter que criar esse directory, tá? Que nada mais é o local onde vai ser exportado os dados, lá no sistema operacional, beleza? Então, ó, eu coloquei o comando de criar esse caminho, eu já tenho ele aqui criado, tá, pessoal? Então, eu só vou acessar ele aqui, tá? Vou fazer aqui, ó, CD, esse diretório, tá? Qual que é o pré-requisito aí, Filipe? Obrigatoriamente, pessoal, o usuário, o órgão do sistema operacional, precisa ler e escrever nesse diretório para o datapump conseguir também ler e escrever no diretório, tá? Se ele não tiver permissão de leitura escrita, ele vai dar um erro na execução, vai te falar que ele não tem permissão, você vai ter que dar permissão. Então, já faz isso antes para evitar fadiga, beleza? Então, vamos criar esse diretório? O comando é create or replace, diretório, então eu vou criar ou substituir um diretório chamado expdir, tá? Que eu vou, eu chamei esse diretório aqui de expdir. Esse nome aqui, pessoal, pode ser o nome que você quiser, tá? Eu chamei aqui de expdir, porque você pode colocar o que você quiser. As o diretório do sistema operacional ao qual esse diretório do banco reflete, tá? E aí você precisa dar grant nele, grant, read, write, um diretório, tá? Leitura escrita, você pode dar só leitura, pode dar só descrita, pode dar os dois, tá? Vai depender aí da sua necessidade. E aí, um diretório, o mesmo diretório que nós criamos, tá? To public, tá? Aqui eu coloquei público, pessoal, que aí qualquer usuário vai conseguir escrever nesse diretório, tá? Só que você pode especificar. Poderia ser só para um usuário específico, por exemplo, o usuário Felipe, se ele existe dentro do banco de dados, tá bom? Aqui eu dou para pouco, que só vai facilitar a vida. Então, a gente vai criar, ó, vou executar ele aqui, esse comando, os dois de uma vez, ó. Criou e deu o grant. E depois, o que a gente faz assim? Faz o export, tá? Beleza, vamos explicar aqui o que é o export primeiro, tá bom? Para depois a gente executar. O expdp é o utilitário do datapone que você faz, tá? O export, tá, pessoal? Sempre usem o expdp, tá, pessoal? Eu já vi em alguns lugares aí, o pessoal ainda usando o exp. O exp é o utilitário obsoleto já, tá, pessoal? Ele não está sendo mais mantido. Ele ainda existe por questão de compatibilidade, mas o utilitário atual é o expdp e o impdp dentro do datapone, tá? Fiquem atentos a isso. Se você utiliza o exp ainda, recomendo muito fortemente você atualizar, tá? Se não me engano, ele surgiu ali desde a versão 10G o datapone. Então, já é possível desde o 10G você usar o datapone expdp e o datapone impdp. Fechou? Fica ligado aí. Então, a gente vai usar o expdp. Primeira coisa que a gente passa, qual o usuário que a gente vai fazer esse export? Tá? Aqui, em um ambiente não cdp, eu coloco a cláusula userid e coloco aspas duplas, aspas simples, barra aspas dba, aspas simples, aspas duplas para fechar. Desse forma aqui, pessoal, eu estou dizendo que eu estou fazendo um dump com um sys, tá? Mas poderia ser um outro usuário. Mas para evitar problema de permissão, eu sempre faço com um sys, tá? A gente passa a cláusula directory, que é o quê? Nós queremos, de repente, a cláusula dump file. Aqui eu dito o nome do meu arquivo de saída do export, tá, pessoal? E o nome pode ser o nome que você quiser. O detalhe que eu faço, que eu observo aqui, pessoal, eu coloquei o nome e coloquei esse percentu aqui, ó. O que é isso aqui é interessante, pessoal? Ele geralmente é melhor quando você usa um export paralelizado, mas quando também você edita o tamanho do arquivo, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai enumerar automaticamente aqui o meu arquivo de dump, tá? Quando eu executar, vocês vão ver que ele vai ter um numerozinho. Facilita bastante até para ele diferenciar o nome dos arquivos, tá? Então você não precisa se preocupar em listar todos os números aqui. O percentu vai fazer isso para você. Você tem o log file também, tá? Todo o dump, pessoal, ele tem um log de saída e você pode nomeá-lo também em .log, beleza? JobName, o XBDP, pessoal, o Datapump, ele usa uma sessões do banco, né? Ele vai criar uma sessão do banco de dados, tá, pessoal? Onde ele vai, através de uma conexão do banco, fazer o select e extrair os dados, né? Desse backup lógico para o diretório que a gente indicou ali. E ele faz isso também, essa conexão, ele cria um job. Um job de excepção de export. E aí você pode dar um nome para ele, né? XBDP Full. Por que isso aqui é interessante, pessoal? Se for um export que demora muito, pessoal, você pode ali mapear nas sessões do banco de dados, através do nome do job, se tem algum dump no dump. E o dump, pessoal, o export, né? A gente chama de dump, então eu estou falando dump porque usa assim muito o nome dump. Ele consome bastante recurso do sistema operacional, tá, pessoal? CPU e memória, disco, tá? Então ele pode, se você executar o nome do expediente, ele pode impactar uma operação. Então você nunca vai rodar um data pump no meio da sua operação, sempre fora do expediente, tá? Mas caso rode um data pump ou ele entre, um data pump que foi rodado ali fora do expediente, mas ele entra no expediente, uma das formas de você identificar através do job name, tá? Por isso que ele é facilito. Keep no master key no, tá, pessoal? O padrão é não manter. O que é o master table, na verdade, tá? Keep master table. Esse master ali, pessoal, porque toda vez que o dump se joga ou executa o export, ele cria uma tabela no banco para manter algumas informações daquela execução, tá? Por padrão, ele apaga essa tabela no fim, tá? Mas pode acontecer de deixar ali, pessoal, isso acontece também sem ambientes, o Windows, tá? Por garantia, coloque a cláusula keep master key no, ele apaga. Beleza? E por fim aqui, ó, log time all, vocês vão ver, eu estou mostrando a hora da execução, tá? Ele vai mostrar para mim a data e a hora da execução. Isso é muito importante para você saber quanto tempo levou cada parte do export, tá? Então, ele vai trazer para mim esse log time, ou seja, a data e a hora dessa execução. E full igual a y. Nós estamos fazendo um export full, né, pessoal? Então, o que eu quero? Full igual a y. Beleza? Basicamente, essas são as causas mais importantes, tá, pessoal? Só tem outras que a gente pode usar. Eu vou estar mostrando para vocês em outros vídeos. Mas vocês podem estar pegando mais detalhes também no link aqui em cima, tá? Mas beleza, vamos executar. Vou pegar o comando inteiro aqui, ó. Vou executar aqui, esse aqui é o nocdb, tá, pessoal? Este banco aqui é o nocdb, que eu vou sair. Vou executar as variáveis de ambiente deste banco de dados, tá? Por que, pessoal? Eu estou no mesmo, na mesma máquina, né, ó. É o mesmo que eu criei. Então, você precisa executar, ó, a variável de ambiente do banco que você quer fazer o export, caso a sua máquina tenha mais de um banco, tá? Porque ele vai executar do banco da variável de ambiente que está executado. Como é que está acertado? Como é que eu valido isso? É o oracle-seed, olha lá, ó. O RCL19C, tá? O meu seed, que é o mesmo aqui dessa instância, ó. A instância aqui, né, nocdb. Tá? Fiquem espertos quanto a isso, tá? Para eu não fazer export aí do banco errado. Então, eu vou executar, ó. Vou rodar. E ele vai começar a fazer, tá? Vou deixar ele rodar aí no final e explico tudo. Olha aí, pessoal. Finalizou. Tá? Então, ó. Ele vem aqui trazendo todas as informações. No fim, ele dá uma informação aqui. Então, tanto falho perfeito, né? Aqui ele fala a localização dele, ó. Perceba que é aquele lugar onde nós criamos, ó. Ele é número, ó. Zero, um. Vamos aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ele é esse mesmo do telhado. Ó, tá lá. Tá? E, ó. E o percentil virou zero, um. Vocês veem que bacana. E aí, ele falou, né, que o job, que o job expful foi terminado com sucesso. E aqui ele dá o tempo de execução. Foi rapidinho, né? Porque o meu banco aqui é pequeno, né? E aí ele trouxe, ó. O log time ao, ó. É isso aqui, ó, pessoal. Tanto que é legal. Dá até a hora, ó. Tá? Isso aqui é interessante. Quando você tem objetos muito grandes, você sabe o quanto tempo para um determinado objeto, né? E você pode fazer alguma tratativa. Tá? E aí ele vem exportando todos os objetos. Tabelas. E aí o que ele vem, ó? Tipo space, tabela, view, procedure, directory, tape space, tudinho. Então, ele, todos os chips ele traz. Tá? E aí ele vem tratando, fazendo todos os exports aqui, de todos os objetos que existem no banco. Então, em um ambiente no CDB, é dessa forma que ele faz, tá? E no ambiente CDB, Felipe, como é que funciona? Vamos aqui, ó. É a mesma dinâmica, tá, pessoal? Pessoal, você tem que criar o directory, tá? Você vai ter que fazer um ajustezinho aqui no TNS, nem precisa colocar ele no export. Mas vamos por partes, tá? Primeira coisa, criar o directory. Aqui, né, pessoal, no caso, você vai ter que sempre fazer o export dentro do PDB, tá? O export aqui é do PDB, você não faz o export do CDB, tá? Porque se você não colocar aqui no export o arroba, o TNS, ele vai fazer do CDB, tá? E eu espero que você esteja criando seus objetos dentro do PDB, tá? E aí você vai estar, não está fazendo o export, de fato, dos objetos do banco, tá? Então, fiquem atentos a isso. Tudo que você fizer, você vai ter que fazer dentro do PDB, tá, pessoal? Então, qual que é o PDB? O PDB, esse aí que é o produção, tá bom? Ah, Felipe, se eu tiver mais de um PDB? Aí você vai ter que fazer por PDB, tá, pessoal? Para cada um dos PDBs você vai ter que fazer. Então, se você tem só um PDB que é o seu produção, maravilha. Se você tem mais de um, eu vou ter que fazer de cada um deles. Mas vamos lá, primeira coisa, pessoal, criar o directory dentro do PDB, tá? Eu vou usar o mesmo caminho, tá? Que eu usei ele anteriormente, então eu não vou criar novamente, ele já existe, né? Óbvio. Mas eu vou ter que entrar dentro do PDB e criar o directory dentro do PDB, tá? Vou criar até o mesmo directory. Vou executar os três comandos aqui de uma vez, tá? Ele vai entrar no PDB, vai criar o directory e dar o grant. Mesmo que a gente fez anteriormente. Qual que é a diferença? Que eu estou dentro do PDB, tá? Outro ponto aqui, pessoal, na hora de executar, você vai passar um TNS, um descritor, que é o quê? O descritor que aponta para o PDB e você quer fazer o export, olha só. Então, eu preciso criar essa entrada lá no meu descritor, lá, criar a entrada do TNS apontando para o PDB dentro do TNSNames.org, tá? E aí você vai lá no log, tome o seu ambiente, Network Admin TNSNames, certo? E aí, você vai adicionar. No meu caso aqui eu já tenho, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos sair. Se eu fizer o VI, aquele caminho lá, que ele traduz, pegou, que ele vai traduzir para o, aquele caminho, ó. Vou tirar aqui o barro, acho que eu colo o barro, ó, beleza. Eu já tenho aqui, ó, PDB Prod, na minha máquina, porta 1524, que é a porta do meu list, né, tá, pessoal? Então, aí você vai botar a porta do meu list que você tem aí, serve-se nem PDB Prod, tá? Se eu fizer aqui, ó, LSN, ah, eu já rodei as varas de ambiente, tá? Eu tenho aqui CDB, CDB, serve, então, ó, ECO, vou fazer aqui a mesma validação, ó, Oracle, CID, tá ali. E se eu fizer Oracle Home, tá lá, o 04, tá? Então, se eu rodar LSNS e TL Status, eu vou ter aqui, ó, que a minha porta é 1524, por isso que o TNS é 1524, e o serviço do PDB é o PDB Prod, tá? Então, quando eu fizer o arroba nesse TNS aqui, nesse TNS aqui, ele vai apontar para o PDB, tá? Nessa descritura aí, ele vai apontar para o PDB. Feito isso, é só executar o comando. E a mesma coisa do comando anterior, pessoal, o que muda, ó, que eu vou estar passando o usuário e o arroba PDB Prod, que é o meu descritor do PDB Prod, tá, pessoal? Como eu falei, você tem que apontar para o PDB que você quer executar, tá bom? Então, eu vou fazer XPDP, usuário, não coloquem a senha aqui junto, tá, pessoal? Deixa ele pedir a senha para você, para não ficar registrado esse histórico no sistema operacional, e aí você executa, tá? Aqui eu estou usando o system, pessoal, mas você pode usar qualquer usuário que tenha o privilégio de fazer o export, tá bom? Não precisa ser o system. Peguei o system só para facilitar a minha vida aqui, mas você pode criar um usuário, dar as permissões pertinentes para export e usá-lo, tá bom? Os outros comandos são diferentes, Felipe, nadinha, tudo igual, tá? Só muda aqui a parte do usuário, tá? Aqui aqui, ó, eu coloquei o system aqui que eu fiz, o zer-id para pegar o sys, tá bom? Então, eu vou executar, vou limpar a tela aqui, ó, XPDP, ele vai pedir a senha, vou colocar na minha senha do sys, o system, ele vai começar a executar, tá? Deixa ele rodar aí, quando finalizar eu continuo. Pera lá, pessoal, finalizou, traz as mesmas informações, né? A execução que a gente fez anteriormente, né? No file aqui, ele fala a localização dele, a gente colocou no mesmo lugar anteriormente, né? Ó, o número aqui do percent 1, tá? E ele mostra aqui, né, o nome do job que foi feito com sucesso e o tempo, tá? Se a gente for aqui no diretório, tá? Full PDB, tá? E as mesmas coisas, ó, os objetos, os objetos, aqui o log time para mostrar o tempo, né, da execução de cada objeto. Ele vem fazendo export, só que agora só o que tem dentro do PDB, tá, pessoal? Porque nós apontamos para o PDB, tá? Então, pessoal, dessa forma que a gente faz aqui um export full, tá? Assim, de maneira bem direta, né? Tem alguns outros detalhes que a gente tem que levar em consideração aqui, que eu não vou estar trazendo neste vídeo, vou estar trazendo em um próximo, tá bom? Mas, basicamente, para você poder fazer um export full, né? Usar o Datapunk para fazer o export dos dados, é dessa forma, tá? E, pessoal, se esse conteúdo aqui fez sentido para você, se você que está assistindo acha que faz sentido para você, na descrição do vídeo, pessoal, eu tenho um curso onde eu falo de tudo, tudo, tudo que tem no Datapunk, tanto Datapunk Export quanto Import, tá? Mostro isso que eu acabei de mostrar para vocês e muito mais, muitos outros assuntos, muitos mais detalhes, tá? Com explicação muito mais detalhada. Se você tem interesse, faz sentido para você aprender um pouco mais sobre o Datapunk, link na descrição, o curso vai estar aí disponível para você, se você quiser achar, faz sentido, adquire e adquire esses conhecimentos também, tá? Além do curso, pessoal, tem a minha formação de DBA Oracle também, que tem a parte de Datapunk também, onde você, se você quiser aprender sobre, vamos estudar os Oracle desde o início e também ficar apto a ser certificado, na descrição do vídeo também tem como você consegue pegar essas informações sobre a minha formação, beleza, pessoal? E, novamente, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, peça essa força aí para você, curte, comenta, compartilha, assina, se inscreve, aciona o sininho para trazer modificações de novos vídeos, essa força de vocês aí é muito importante para fazer chegar esse conteúdo aqui ao máximo de pessoas possíveis, tá? Conta com essa força de vocês. Então é isso, pessoal, beleza, então, valeu, falou e até mais.